Está no ar mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, sempre, como sempre, agradecendo a Deus pela sua presença, audiência, agradecendo a Deus pelo dia bonito, dia agradável, pela presença do Espírito Santo. Já começo aqui para você citando o versículo do dia, João 15,15, está escrito, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha aí a declaração de Jesus para você, te chamando de amigo, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amizade, por isso que no programa de hoje queremos aqui incentivar você a ter um relacionamento com o Pai, de amizade com Ele. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram a semana, você que está ligado aí nas notícias que aconteceram essa semana, o Antenados de hoje vai debater, vai aqui comentar um pouquinho do que aconteceu nessa semana, para participar comigo do programa de hoje, convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus em Bangu, é professor de História Contemporânea, Júlio César. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado. Para participar comigo também, convido ele, que é mestre em Historicidade da Religião, é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo, é uma benção de estar aqui mais uma vez, e esse seminário online tem sido uma benção para a vida de muitas pessoas, espero que esse não seja diferente. Muito bem, para participar comigo também, convido ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, bacharel em Teologia, fundador e coordenador do Ministério Jovens do Monte, e da Conferência Jovem nas Alturas, Rafael Rocha, bem-vindo, Antenados na Geral. Coisa boa, Pablo, é muito bom estar aqui, e poder saber que a gente vai servir para uma causa maior nesse dia, nesse dia de hoje, coisa boa. E essa camisa da conferência? É, a camisa da conferência que vai acontecer dia 19, 20 e 21 de outubro, 19, 20 e 21 de outubro, vai estar acontecendo a Conferência Jovem do Monte, essa é a camisa, o tema vai ser casa, cuidar, amar, servir e adorar. Maravilha, tema aí pertinente, excelente, você aí já recebe aí o convite, está aqui no Rio de Janeiro, do pastor Rafael, muito bem, vamos lá então, pastores, para a primeira notícia do dia. Um terreiro de candomblé foi atacado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, sete homens armados invadiram um barracão durante a sessão e obrigaram sacerdotisa a destruir as imagens sobre a mira de uma arma. Ela obedeceu os filhos, ela obedeceu os filhos de santo, presente no local, tiveram suas guias arrancadas do pescoço e obrigados a ir embora. Chama atenção que os invasores usaram termos cristãos, enquanto a Yalorixá ia quebrando as imagens, quebra tudo, eles diziam, quebra tudo, quebra tudo, apaga as velas, porque o sangue de Jesus tem poder, arrebenta as guias todas, todo mal tem que sair, seja desfeito em nome de Jesus, quebra tudo, porque a senhora é quem é a chefe dos demônios, é a senhora quem patrocina essas cachorradas, olha aí os bandidos convertidos, mas que atitude é essa? Convertido entre aspas. Entre aspas, né? Jesus faria isso, João? Ensinaria os seus discípulos a sair quebrando, desrespeitando as outras religiões? Mas certamente que não, é bom que toda a comunidade das religiões afro saibam que esses traficantes não representam o cristianismo, muito menos a palavra de Deus. Com certeza. E outra coisa, Pablo, acabo de receber informações de que algumas igrejas em outros locais estão sendo ameaçadas por traficantes que são de religiões afro. Olha que complicado, uma guerra santa que pode se instalar porque as pessoas estão em nome de Deus sem representar Deus, não é bom. Muitas pessoas acharam bonito e riram, mas não é essa forma que nós vamos ganhar almas para Jesus, muito menos as pessoas do candomblé, elas têm a sua liberdade religiosa, como nós temos, o país é laico, mas a pior maneira de combater uma religião é esse tipo aí. Foi um ato de violência, foi uma intolerância e nós, como cristãos, não aceitamos, não corroboramos a atitude daquele traficante. É porque o mandamento de Cristo é amar o próximo. Sim. Se eu amar é respeitar, é compreender, é aceitar o próximo como ele é. A única coisa, Pablo, que a gente pode entender como boa, é que se percebe que a maioria, eu estou dentro de uma comunidade, e a maioria dos traficantes são pessoas oriundas de igrejas. Eu digo bom em que sentido? No sentido de que eles conhecem a palavra. Pelos termos que usaram, conhecem a palavra. Então, se conhecem a palavra, se arrependam, saiam dessa vida e venham para Jesus. A arma de Jesus, né, Rafael, chama-se amor, perdão, gratidão, misericórdia, bom senso, estender a mão para o necessitado, dar outra face, andar a segunda milha, entregar a capa quando pedia a túnica. Então, esse povo aí, primeiro que já começa errado, ação traficante. Não tem como, se o cara se converteu ao Evangelho, a Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer é conversão, porque não há arrependimento sem conversão. Então, o cara, para se arrepender, tem que se converter, e converter dos maus caminhos é largar toda a prática antiga e se converter a um caminho de santidade. Então, eles estão reprovados totalmente, não representa a gente, jamais representaria com a arma na mão, né? Diga aí, Rafael, o que você tem a dizer sobre a atitude desses homens aí, garbados, que tentaram destruir aí o... Eu acho interessante que, quando Josué vai apontar a sua perspectiva de decisão com o seu povo, ele diz, ó, eu vou servir a Deus com a minha casa. O que vocês vão fazer e quem vocês vão servir é problema de vocês, entende? Então, assim, ali a gente já pode ver no Velho Testamento um apontamento da história dizendo para a gente como a gente deve se comportar com aqueles que não pensam como nós, com aqueles que decidiram tomar uma decisão por outro Deus. É responsabilidade deles, não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é sempre semear o amor, sempre semear a graça, sempre semear o cuidado, o serviço. Por quê? Porque é nessa e é dessa forma que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus, se a gente amar uns aos outros. A única forma é que a gente vai inspirar outras pessoas a quererem servir a Deus. Agora, não adianta chegar lá, arrebentar tudo, tirar as guias, fazer acontecer, as pessoas vão odiar o Deus que essas pessoas servem. Então, assim, como o pastor João muito bem disse, não nos representa e acho que foi, se eles queriam enviar um recado, eles enviaram um recado contrário. Não, e outra coisa, se o cara está quebrando as guias, eles já acreditam nisso, né? Porque o próprio Paulo diz que os ídolos no mundo... O ídolo nada é. Nada é. Aquilo não serve de nada, é só um cordão. Para a gente é só um cordão. Não tem efeito nenhum contra mim. Não tem efeito nenhum contra mim. Então, os caras estão com medo da verdade, porque eles mesmos acreditam na força daquilo e eles não entenderam o evangelho. Perfeito. Inclusive, como pesquisadores das religiões africanas e trabalhar um pouco com essa questão sobre a morte e a cultura afro, nós temos que passar dessa questão da tolerância. Nós ainda estamos discutindo questões antigas como tolerância. Acredito que a questão não é mais tolerar. A questão é respeito. E o que aconteceu foi uma falta de respeito tremenda ali com a religião do outro, local de culto, seja ele qual for, é inviolável. Ninguém pode chegar no local de culto e quebrar, mandar fechar, seja ele qual for, a religião que for. É a questão mesmo de respeito. E um problema também que o pastor João também apontou, acho que está sendo falado aqui, talvez seja do tipo de evangelho ou dessas pessoas que pensam que conhecem o evangelho, pensam que conhecem o evangelho e em nome dele fazem atitudes assim deploráveis, que mostram aí a qualidade do evangelho muito fraco. Na verdade, não é o evangelho, não é o que Cristo ensinaria, não é o que Cristo passaria para nós. Nós vemos nas comunidades, justamente, uma grande aproximação entre certos tipos de evangélicos e também certas facções e tudo. Isso é muito perigoso. Agora uma pergunta para vocês, por exemplo, nós somos cristãos, mini-cristos. Acreditamos em Jesus, temos uma liturgia, temos uma maneira de pensar, de andar, até de adumentar mesmo. As vestimentas nossas são caracterizadas de acordo com a nossa cultura. Agora vamos lá, uma outra cultura, cultura diferente da nossa, que cria no mesmo Deus que a gente, mas tem uma roupagem diferente. Porque, por exemplo, vamos dizer que o candomblé, vamos dizer que existe uma linha, não conheço muito, de repente o professor deve saber melhor do que eu, mas tem uma linha que eles defendem que Jesus é Senhor e Salvador, que acreditam em Deus, que acreditam na remissão dos pecados, tudo parecido com a nossa, só que com uma roupagem diferente, com uma vestimenta diferente, com uma fala diferente, mas a doutrina e o princípio, vamos dizer que seja igual. Como é que a igreja lida com pessoas que pensam iguais, mas que entram de cultura diferente, de vestimenta diferente? Porque existe, parece que, uma espécie de feudalismo, uma espécie de, como é que eu posso dizer, as religiões, na verdade, entre nós mesmos, assembleia presbiteriana, batista, todo mundo pensa a mesma coisa, só que tem de forma diferente. E, às vezes, não há respeito entre as igrejas, por causa da maneira de pensar. Será que uma pessoa de outra religião, com outra cultura, Deus também está trabalhando ali, Deus está agindo ali, e, às vezes, a gente não está respeitando a outra cultura, só por causa da maneira diferente de agir, de vestir, de falar? De uma maneira geral, quando a gente se considera assim, em um termo genérico, a religião em si, por vir do termo religare, de uma maneira geral, ela é boa. Mas, nem todas são cristocêntricas, e nem todas são cristãs. Muitos espíritas se julgam cristãs, cristãos, e nós entendemos que não. Eles se julgam por causa de sua origem. E tem historiadores, pais da igreja, que, se você for ler a doutrina de origens e outros, ele vai ter alguns textos que vão entrar em concordância com o espiritismo, realmente. Então, mas não são, de fato, a luz da palavra de Deus, não são cristãos. Agora, a maneira de nós confrontarmos, a maneira de nós nos opormos a esse sistema não cristão, com uma doutrina diferente, é a palavra de Deus. A luz da palavra de Deus, mostrando que aquele não é o caminho certo, isso é o debate, e o debate é livre, e constitucionalmente falando, é a liberdade de expressão. Até quando acontece o ecumenismo? Vamos tentar entender isso. O ecumenismo só quando são religiões, ou, no ponto de vista histórico, seitas cristãs. Entendeu? O ecumenismo foi criado para seitas cristãs. Eu servi 30 anos na Marinha e nós tínhamos o culto ecumênico, mas, na verdade, quando nós temos outras religiões, é um culto interreligioso e não ecumênico. Ecumênico, se for católico, protestante, e algumas linhas protestantes que são diversas, e católicos também que são diversos. O ecumenismo foi criado para isso, para unir igrejas cristãs. No caso de outros credos, é um culto interreligioso. E aí tem que ser um culto bem delicado, formal, né? Porque se fizer uma coisa, você agrada um, desagrada outro. Então é aquela coisa básica. O Pai Nosso, uma música que todo mundo canta, e por aí vai. E aí é interreligioso. Eu vejo que essa questão do ecumenismo trabalha muito hoje, né? Saiu um pouco do foco original, mas trabalha muito hoje a questão do homem social. Quando você vê várias religiões e denominações juntas para falar sobre um assunto, eles trabalham muito o homem social, a vida cotidiana, o homem cidadão, né? Eles não tocam muito na questão do centro, que é Jesus. Vem um e outro que fala sobre Jesus como centro, mas na sua grande maioria falam do homem e do cristão, ou do religioso como cidadão. Como um bom cidadão, como um bom pai, como um bom filho. Então procura trabalhar isso para não dar crise. E nesse caso não tem nenhum problema de estarmos juntos. Isso aí, nenhum. Eu acho que o respeito à cultura também é fundamental, como você tinha levado aí, levantado essa questão, porque Jesus também trabalhou dentro da cultura judaica. Jesus não saiu da cultura judaica e falou àqueles que lhe ouviam dentro de uma cultura própria. Então, às vezes, nós, mesmo evangélicos ou até mesmo cristãos, às vezes, ignoramos a cultura alheia. E o fato de você ignorar uma cultura de um povo é muito perigoso, porque, em nome da cultura, as pessoas reagem, as pessoas matam, as pessoas brigam, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, porque a cultura é muito importante. Exatamente. Porque eu digo isso que a gente está aqui, a gente crê de uma forma, porque a gente está submetido a uma cultura europeia. A gente tenta adaptar a nossa fé à cultura. A influência é muito forte da cultura. Agora, se a gente morasse em uma tribo indígena, com certeza a gente ia se adaptar à cultura de uma tribo indígena. Mas a gente tem que dialogar. Esse é o negócio. Como o culto em África é completamente diferente. Talvez deixaria muita gente escandalizada aqui no Brasil, tambor, batendo a noite toda, um culto de duas, três horas. Então, é importante a gente falar sobre isso, para que haja respeito. Essa atitude desses traficantes, primeiro, que a gente não o considera como cristão. Segundo, a atitude deles está reprovada, então, não nos representa. Eles só usaram o nome de Deus, o evangeliquez, as frases de Jesus, mas, na verdade, não nos representam. Inclusive, a invasão de domicílio, tá, Fábio? Se o local lá era particular, é invasão de domicílio, mais um crime. Mais um crime. Então, está aí. Esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, aprendendo, não saia daí, que Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Muito importante a sua participação, o seu comentário. O telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, grava vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação. Você sempre é e será o patrimônio da Boas Novas. Você pode também participar, visitando nosso canal no YouTube. Temos ali vários temas, vários programas. Passe no Facebook, recorte os melhores momentos. Comenta, dá um joinha, compartilha. Seja um semeador da Boas Novas. Passa aqui debaixo, aí, a agência para você semear, ser um colaborador, fazendo essa obra de Deus aqui, continuar e até a volta de Cristo. Então, participe dessa grande obra que o Pai Celestial está realizando através de nós. Você que é pastor, presidente de alguma igreja, também pode participar conosco. Se quiser ter uma parcela aqui, um programa na Boas Novas, pode ter também. Conversa com a gente. Conversa, liga para a gente, manda uma mensagem no WhatsApp. Você pode divulgar os eventos da sua igreja, aqui nos comerciais, através do nosso contato. Então, divulgue sua igreja, divulgue seus cultos. Essa é a oportunidade que nós estamos abrindo aqui para você. Lembrando aqui, no segundo bloco, antes de começar, já lê a segunda notícia. Chegou aqui para participar conosco também. Um amigo que está sempre conosco, o pastor Jonas Almeida, que é pastor auxiliar da DVEC e dirigente da filial DVEC Paratinga e Vista Alegre. Bem-vindo, Antenasa Geral. A luta foi grande, mas eu venci. Prazer estar aqui. Um abraço para todos. É um prazer, mais uma vez, estar junto com os nossos irmãos aqui. Maravilha. Vamos lá, então, para a leitura da segunda notícia da semana. Os vereadores da Câmara Municipal de Boa Vista, capital do estado de Roraima, aprovaram um projeto de lei que põe em pauta a leitura bíblica nas escolas de forma facultativa. O pastor Jorge, responsável pela proposta, projetou para que a leitura fosse obrigatória. No entanto, uma emenda fez com que a proposta se tornasse facultativa. O texto foi aprovado com 13 votos a favor e contra uma abstenção. Olha aí, pastor, o que vocês acham? O estado é laico, né? Sim. Se a gente abrir para a Bíblia, a gente vai ter que abrir também para outras religiões. Sim, mas nós tivemos um projeto semelhante em Porto Seguro, na Bahia. Foi também notícia de um programa há algum tempo atrás aqui. E nós defendemos o quê? Que seja facultativo. A polêmica aí foi porque o próprio pastor que fez o projeto queria tornar obrigatório. Aí é diferente. Se eu torno obrigatório, o movimento LGBT vai querer tornar obrigatório também o kit gay e coisas semelhantes. Então, agora, quando eu coloco a Bíblia como uma leitura alternativa, e digamos que 60% dos alunos são de famílias cristãs, eles vão querer. Paralelo à leitura da Bíblia, se colocaria outras atividades religiosas que os outros alunos, pela liberdade religiosa, pudessem escolher. E aí seria sem problema nenhum. Eu acho que, de repente, até paralelo a isso, possa ter, porque a notícia é parcial. Isso, deve ter sim. Então, paralelo a isso, com certeza, você tem igual, por exemplo, línguas. Quando você vai lá, aí você escolhe francês, o inglês ou o espanhol. Com certeza, paralelo a isso, deve ter alguma coisa similar para outras religiões. Você está lá. Já que é facultativo, enquanto uns estão lendo, os outros não vão ficar fazendo nada. Então, com certeza, já que a notícia é parcial, falando apenas da Bíblia, que é o que nos interessa aqui, com certeza, existem também outras leituras, outras literaturas para outro tipo de gente que não crê nisso. A grande questão aí é exatamente o que o pastor falou que quando você torna isso obrigatório, você já está retirando o direito dos outros. Então, o meu direito termina quando eu invado o direito do outro. É, o problema também é quando você pega a questão da laicidade do Estado e você vê o Estado promovendo isso. Isso é um grande problema. Por quê? Eu me lembro que há mais de 10 anos atrás, um prefeito do Rio de Janeiro levantou uma estátua na interseção da linha vermelha com a linha amarela, saindo do fundão, uma estátua do não sei o que dos ventos aí, que eu também não vou citar o nome. Então, assim, foi a prefeitura com o dinheiro público que construiu uma estátua que representava uma entidade. Isso é um problema grave. É, o que teve lá em Salvador colocado no Dique do Tororó sete estátuas, cada um representando um santo do Candomblé. Isso é muito grave. Um exemplo claro disso é quando você entra num local de julgamento e você vê uma cruz no local de julgamento. Não deveria ter aquela cruz lá. Porque é um local do Estado. Não deveria ter nada na parede. Nem o crucifixo. Nada. Então, assim, o nosso país tem ferido muito a sua Constituição com alguns detalhes e como favorece aos católicos, aos protestantes, a gente não fala nada. E como nós somos a maioria, e vai acontecendo. Mas aí, quando acontece um kit gay que se levanta, aí a gente levanta com fúria, com não sei o que, dadadá, delas, mas... Mas também a gente precisa entender que a nossa sociedade é marcada pelo cristianismo. Disso a gente não pode fugir. Eu entendo, mas não concordo. Sim. o principal... Então, sabe o que vai acontecer? Se a gente entrar por essa de tirar a crucifixo, tira aquilo, tira aquilo, cancela Natal. Não comemora Natal mais. Está proibido. Não, mas o Natal não é promovido pelo Estado. Está promovido o Natal público. Tudo bem, tudo bem. Mas a nossa sociedade é marcada por isso. Não, eu entendo. Eu juro que eu entendo. É muito difícil desvincular os credos da sociedade com os locais públicos, com os locais privados. Acho muito difícil isso. É fácil a gente falar aqui dizendo ah, o ideal deveria ser assim. Só que a gente está retirando também de pessoas, que são pessoas que fazem isso, o direito também. Ok? Vou te dar um exemplo, tá? O cara é um funcionário público. Aí ele vai lá em cima da mesa dele, se a gente entrar por esse caminho, em cima da mesa dele, ele vai lá e coloca alguma coisa referente a religião dele é o que ele crê. Alguém vai ter o direito de chegar e falar assim, tira isso daqui porque isso aqui é um local público. Não, isso é uma coisa. Entendeu o que eu estou falando? Outra coisa é um juiz. Olha só, deixa eu explicar para você o que eu estou falando. Uma coisa é uma pessoa, um funcionário que só ele senta ali, a mesa é dele. A mesa é dele. Tem tudo dele ali. Aí ele coloca um santo, um crucifixo, a imagem da família dele, que ele... Não interessa. Um filho que morreu. Sem problema. Outra coisa é um local público que vários juízes passam... No tribunal de júri. Que não é uma pessoa que passa por ele. São várias. E aí, de repente, atrás de um juiz cristão tem um crucifixo. Aí, no outro dia, um outro juiz ateu vai para lá julgar. Tem um crucifixo. Isso. Cara, não está errado. Nesse ponto aí eu concordo, nesse ponto. Entendeu? E aí, Júlio? É verdade, porque o espaço do Estado ele precisa ser laico. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é essa questão da importância já de se pensar na Bíblia como um livro importante para a sociedade e para a formação das crianças. Sociologicamente. Um grande avanço. Inclusive, sociologicamente, não tirando essa questão religiosa, mas o livro é um livro... A Bíblia é um livro importante, é o mais vendido de todo mundo em todos os tempos. E mesmo que a gente não creia, a gente pode pensar nele como literatura. E outras religiões também utilizam a Bíblia para... Sim, claro. Inclusive, as leis derivaram dali, muita coisa saiu dali. Então, eu acho que o problema é essa questão de ser compulsório, essa questão da obrigatoriedade que é um problema. Deveria ser facultativo para que cada... Mas a lei, na verdade, é facultativa. É facultativa. Ele tentou ser obrigatório, mas é. Sim, justamente. É, porque isso é inevitável, né? O cara está ali, tu vê o Adaciolo, o Cabo Adaciolo. O cara ali, ele é fundamentalista, é o extremo ali, ele quer impor ali sobre o povo. O que você acha de uma atitude complexa? Olha, eu... Eu não vou concordar contigo 100%. No começo, as primeiras declarações dele, eu fui 100% contra. Depois eu fui me rendendo. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o que usam daqueles microfones na Câmara dos Deputados para se falar tanta abobrinha, ele aproveita o tempo e explana um texto bíblico. E daí... Entendeu? Já que é assim, eu acho que quem está lá é um extrato da sociedade. É. Ele representa uma parte da sociedade que quer dizer aquilo. Exatamente. Então, ele é uma voz, eu parei de criticá-lo. Eu acho complicado de criticar ele. E concernente ao assunto aí da Bíblia, Pablo, eu servi os 30 anos nas Forças Armadas e na Marinha tem o serviço religioso. Toda escola militar tem, por obrigação, o serviço de capelania. E muitas vezes tem o capelão padre e o capelão pastor. E quando não tinha o capelão pastor lá no Ciampa, o centro de recrutas, o padre dizia quem é evangélico? E aí 200, levantava as mãos, 220. Ele passava 220 para mim, ele fazia a missa e eu fazia o papel do capelão. Só que tinha os espíritos, nós queremos uma reunião, o comandante cedeu uma sala para que os espíritos se reunissem. Então esse projeto da escola é similar, é algo que vai trazer o bem e a Bíblia, como foi dito, o livro mais lido do mundo, um livro que socialmente pode transformar a nação, pode transformar a cultura. Então é muito bom o projeto. Passar valores que são importantes como honrar pai e mãe. Quem é professor do estado, do município, sabe que na verdade os professores que são evangélicos de alguma forma já contribuem já fazendo isso. Muitos diretores também, você observa que é um ambiente diferenciado em relação a isso. Se as pessoas acreditarem na Bíblia só como um livro de princípios, a sociedade vai melhorar mais. É claro que para a gente é mais do que um princípio. Não precisa ir muito longe. Eu tenho um grande amigo chamado Guilherme Batista de Goiânia, Assembleia de Deus de Campinas, que ele tem um projeto chamado Transformados School. Ele vai em dezenas de escolas em Goiânia, Tocantins, Pará e já foi em outros estados também. Assim, os resultados que ele tem ouvido são gigantes dentro das escolas. É um negócio... O próprio Wilson começou dentro de escola. Sim, olha aí. Cara, é um negócio incrível. Hoje é um ministério que é inclusive copiado por muita gente, mas começou dentro de escola. Transformados School. Cara, é um negócio assim, a gente está tentando trazer isso para o Rio de Janeiro. Eu recomendaria também, Rafael, o livro do Lauren Keninger, se não me engano, é o fundador da Jocum. O livro chama-se O Livro que Transforma as Nações. Esse livro que transforma as nações é a Bíblia. E ele mostra como a Bíblia transformou Noruega e outras nações na história. Ele já viajou todos os países do mundo. E o livro é maravilhoso. O Livro que Transforma as Nações, a Bíblia. E ela transformou, não foi como necessariamente um livro religioso. Transformou como um livro que foi mudando a sociedade através do poder da palavra. Você vê que a escola é tão fundamental. Tem pessoas hoje, cristãos, que nascem na igreja. Depois vão para a faculdade e se desviam. Se tiver a importância do ensino de um professor, a escola hoje deve ser alvo mesmo da igreja, de evangelização. Porque hoje em dia entra de tudo na escola. E a gente fica com muito... Esse é um problema nosso. A gente fica com muito receio. Aí eu não posso colocar nada de Deus lá dentro. Eu não posso fazer... Mas os ímpios estão colocando tudo que eles creem lá dentro. Tudo que não presta. Tudo que não presta. Se você pegar professores universitários, eles não ensinam a matéria que deveriam ensinar. Eles fazem, na verdade, uma verdadeira doutrinação. E o cara... Marxista. Como você falou, Pablo, o cara que nasceu na igreja, que deveria ter uma base, às vezes ele sai de lá meio perturbado. Então, esse projeto, a gente deve aplaudir, sim. Não o projeto inicial de ser obrigatório, mas de alguma forma da Bíblia poder estar entrando em escolas, em colégios. Isso é algo que deve ser aplaudido. Inclusive, Jonas, eu vi um vídeo absurdo onde um grupo religioso estava cantando numa universidade. Era uma música religiosa, era um culto, mas era na área de lazer. E chegou um grupo de ativistas gays e tentaram impedir, dizendo, isso aqui é uma faculdade, isso não pode ser um absurdo. Peraí, gente. Eu não posso fazer um culto lá no parque da faculdade, quando o Estado é laico? Aí ele pode fumar a maconha dele? Isso. Entendeu? E ele pode fazer outras coisas piores? Ele pode. Ele quer fazer o ilícito e eu estou fazendo algo ilícito e ele quer me proibir. Mas a resposta é ele pode. Na faculdade que eu leciono, na UF, eu tenho percebido isso, o número de pessoas, de professores que não são evangélicos, e eu como evangélico e o meu posicionamento. E o que eu posso fazer é sempre me distanciar dessa questão de fazer o proselitismo, de pregar. Mas acontece que, pelo seu próprio comportamento, os alunos observam isso. E eles te procuram para conversar, para confidenciar. E, Pás, a gente percebe que a maioria deles são desviados, ou estão se aproveitando o momento que estão longe dos pais para se soltar. Até porque o cristão é um missionário em tudo o que faz. Em tudo o que faz. Então, se você é professor, você é um missionário lá. Essa é a minha grande preocupação. Porque a gente tem muito receio. Eu não posso colocar o meu lado espiritual. Quem disse que não? Eu preciso colocar o meu lado espiritual. É o contrário. Mas muitas vezes é sem falar a palavra. Exato, exato. Nós achamos que pregar é só falando, é só usando aquele espaço que aí fica complicado. Vocês já viram aquele filme Deus Não Está Morto 2? Você viu que era dentro da faculdade, que a mulher citou, estava citando alguns pensadores, aí citou Jesus, ela foi processada, tal, por aquilo. Será que chega a esse ponto? Porque o professor, você que é professor, você tem a tentação de poder, às vezes, em alguns momentos, estar falando da sua fé. Sim, sim. Mas acontece muito mais da parte daqueles que não são cristãos do que os cristãos. porque nós conhecemos a ética e sabemos que ali não é o local para a pregação da palavra. E aqueles que não são crentes fazem isso. Mas isso tem mudado muito hoje em dia. Por exemplo, se eu fiz história, se eu chegasse na universidade nos anos 80, com certeza eu não teria terminado o meu curso, porque era um conteúdo mais marxista, materialista. mas, graças a Deus, graças a Deus, com o passar dos anos, isso mudou muito, mesmo no campo da história. E muitos professores, e aí graças também à questão da religiosidade e da cultura, são evangélicos ou são cristãos e respeitam a religiosidade de cada aluno e isso é muito importante. É um exemplo até, por exemplo, não sei se vocês viram, Augusto Cury, é um muito conhecido, e aí, por exemplo, ele foi na Fátima Bernardes uma vez. E aí, todo mundo, assim, olhando para ele, como, nossa, o cara está aqui, mora nos Estados Unidos, está aqui. E o cara aproveitou aquela oportunidade, sendo ético ou não, aproveitou aquela oportunidade e falou de Jesus. Ele abordou o tema dele falando de Jesus. E sabe o que é impressionante? É que se fosse um pastor falando de Jesus, todo mundo ia refutar, todo mundo ia rebater e com ele, todo mundo aplaudiu. Eu falei, que coisa maravilhosa. Eu acho que é esse o entendimento que a gente precisa chegar. Grandes atores falando de Jesus, grandes médicos falando de Jesus, grandes pessoas que não estão no nosso nicho aqui de pastores falando de Jesus. Porque, com certeza, eles vão alcançar um outro grupo de pessoas. Já foi criticado por algum aluno, assim? Isso aí é... Não, porque eu, não, na sala de aula eu procuro, não, na sala de aula eu procuro realmente não tocar assuntos assim. Mas eles percebem, isso aí, você não precisa dizer. A vida, a vida fala, o corpo fala, a vida fala, a atitude fala. Por exemplo, a faixinha do Nenara é o problema que deu. É. Vai eu botar a faixinha na testa? Não vai mudar em nada. É essa a diferença. Mas cada um tem o seu peso na sua área de atuação, né? Exatamente, exatamente. Eu acho interessante que o Marcos Mion também, mesmo sendo católico, deu um exemplo, um testemunho fortíssimo na TV e repercutiu assim absurdamente. Fale ressaltar que a faixinha sem vida cristã mais desevangeliza do que evangeliza. Sim, sim. Desculpa se eu não... E companhia limitada. Muito bem, vamos para um break, mais um intervalinho aí para você tomar uma água, comer um biscoito e trazer um bolinho aí para assistir Antenados. na geral, não sai daí que Antenados vai e volta já, já. Muito bem, Antenados na geral, está de volta aqui num papo muito edificante, muito agradável, tentando trazer sempre crescimento espiritual, crescimento cultural, ensinamento para você, para a sua família, por isso desejo toda sorte e bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer esse erro sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. A paz não tem preço, que Deus te enche de paz num dia de hoje. Interessante falando de paz, né? Contava um episódio ontem, estava saindo da igreja, aí fui comer com o irmão da igreja, o irmão meio atribulado, sabe aqueles irmãos atribulados? Aí eu andando na rua e eu sou aquele pastor evangelista, eu não posso perder uma oportunidade. Aí eu tinha um cara no chão, sentado no chão, com latinha, cabelo todo sujo no chão, com uma maconhazinha na mão, assim, né? Aí eu parei o carro e falei assim, ora por ele aí, vamos orar. Primeiro eu falei, está pensando em alguma coisa? Minha igreja é aqui e tal, eu quero te ajudar, abrir emprego, comida, aí eu falei, não, estou tranquilaço, estou na paz, estou zen, estou tranquilaço, mas falando com uma mansidão, o cara, e aí, quer comida? Não, já tem aqui, os policiais me deram ali. Uma mansidão que não vem do Espírito. É, não vem do Espírito. Aí eu falei, quer algum lugar para dormir? Não, tem um colchãozinho ali para mim. Aí eu falei, irmão, ora por ele aí, então. Aí eu orou. Quando a gente saiu, falou, pastor, o cara passou uma paz para mim, cara. Estou saindo aqui com uma paz, eu falei, é, meu irmão, o cara te abençoou. Foi a marola. A marola do cara, meu irmão, estava tão forte. E ele estava assim, com a mãozinha assim, vermelhinha. Eu falei, essa paz não excede todo entendimento, mas... Já vai um alerta, cuidado ao pregar, quando eu fiquei com uma maconha. Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Mas foi engraçada a cena. Sei que o cara, aquele lance de Romanos, para aprender com aqueles que lhe procedem. Paulo exorta, aqueles que têm lei, mas vivem como se não tivesse lei. Então, ele orienta os discípulos, Paulo fala, olha, olha para aquele que não tem lei, mas vivem como se tivesse. É mais ou menos isso. Ele olhou para o cara que não tem lei, não tem bíblia, não tem igreja, mas sentiu a paz no cara. É assim que a gente tem que aprender. Vamos lá, então, para a terceira notícia. Essa aqui é polêmica também. Olha aí. Criada pela francesa Samira Amarir, a boneca Jane Hijabi lembra a mundialmente famosa Barbie. Mas, ao contrário da versão norte-americana, seu objetivo é ensinar a modesta para as meninas. Como indica o seu nome, ela usa um hijab, lenço que cobre os cabelos e veste uma baia, vestido comprido que tapa a totalidade dos braços e das pernas. Além disso, ela fala sendo capaz de recitar trechos do Alcorão. Lançada oficialmente este mês no Oriente Médio, a boneca recebeu o nome de Jane, que significa paraíso em árabe. Além de se parecer com uma muçulmana, Jane também age como uma. tem a capacidade de recitar quatro versos do Alcorão, explica a sua criadora. Olha aí. O que vocês acham? De uma boneca recitando trechos do Alcorão. Isso aí, será que eles já estão usando esse tipo de proselitismo? Porque o muçulmano, ele quer crescer pela natalidade, mas esse tipo de proselitismo pode influenciar? Esse é o ponto que eu quero tocar. Tive uma amiga que foi missionária na França. Ela disse para mim, pastor Neres, quem não é ateu aqui, está virando muçulmano. Várias igrejas fechadas e abrindo mesquitas no lugar das igrejas. Então, a coisa lá é triste. Daí observe a malícia da boneca. É uma boneca que lembra o paraíso. E o cara dos de rádio, quando morre, ganha o quê? 70 viges? Aonde? No paraíso. Então, o nome da boneca é paraíso. Tem toda uma ligação. Então, eles estão usando... Investindo em crianças. ...da popularidade da boneca. Exatamente. Outro ponto importante. Quem usa a boneca é criança. Está inserindo na mente das crianças, sejam elas árabes ou francesas, os versículos. Os versículos, os versículos. Para 15, 20 anos. O que eu, sinceramente, eu queria mandar um recado para os amigos e amigos que mandam aqueles bonequinhos que o gato fala, que diz versículo. Não manda para mim, não. Se você me ama, não me mande, porque para mim não transmite nada. O gato falando... Aquele bonequinho falando Jesus te ama. Já tem um pastor virtual, já viu o que ele fala. E ele tenta amar, mas ele é um boneco. Ele não me transmite aquela paz que o rapaz lá do baseado transmitiu para os irmãos lá. Não me transmite. É um boneco virtual, não transmite. Mas, no caso aí da boneca, é uma malícia porque está transmitindo para a mente o Alcorão. E ele está gravando, a criança está gravando, e aí é perigoso. Até porque a Barbie, no seu tempo, eu não sei se até hoje ainda, criou, por exemplo, um modelo, vamos dizer assim, de moda, de como ser vestido, que era bonito. Era estar vestido como árabe. O bonito, já que foi comparado com a Barbie, o bonito era algo comparado em meninas à Barbie. Aí as meninas que tinham cabelo encaracolado começaram a tentar alisar. Por quê? Eu quero me parecer com a Barbie. Então, para esse caso de você criar uma boneca comparando que está no mesmo nível da Barbie, você quer o quê? Você quer criar modelos. Você quer criar novos modelos. E aí eu estava até falando em off aqui com o pessoal, já que no último bloco a gente terminou falando da faixinha lá do Neymar. Tinha um jogador chamado Dembabá, que ele, por exemplo, ele era islâmico e quando ele fazia um gol, ele fazia literalmente um culto. E aquilo ali acabava sendo modelo para alguns. E aí, quando a faixinha do Neymar deu problema, acabaram proibindo todas as manifestações religiosas. Por quê? Meninos querem cortar cabelo igual ao que ele vê na TV. E para a boneca vai servir da mesma forma. Poxa, aquela boneca é legal, ela usa aquele véu dela, ela fala o texto bonitinho, eu quero falar igual, o pensamento deles não é para agora, é para daqui a alguns anos. Porque ainda existe uma certa resistência aos muçulmanos. Essa resistência com uma bonequinha como essa vai sendo quebrada ao longo dos anos, principalmente na vida de criança. Mas eu acho assim, eu penso que essa resistência, ela vai ter uma dificuldade um pouco maior de ser quebrada pelo fato dos muçulmanos estarem ligados a atentado. Então isso atrapalha muito a imagem mundial dos muçulmanos. Por esse motivo eu penso exatamente ao contrário. Entendi. Porque se fosse cristãos que fizessem atentado, a gente já teria se descorraçado. Mesmo eles fazendo atentado, a gente prega, não, respeito, eles fazem atentado, mas a gente respeita. Ver alguém com um véu na rua, você fala, é cultural. Não, é legal. Você vê, claro que há um tempo atrás era muito maior, alguém com a Bíblia embaixo do braço era motivo de chacota, de deboche, era uma agressão maior. É um pensamento. Eu penso exatamente ao contrário por esse motivo. Eu acho que o poder da representação é muito forte. E aí, nesse caso, está se tentando fazer, eu entendi assim, uma representação cultural de uma religião. Eu acho importante em certo ponto porque a Barbie, como você disse anteriormente aqui, ela foi o padrão de beleza, de modelo, de cultura, ocidental, branco e por aí cristão. e os islãs agora, de alguma forma, estão tentando fazer o mesmo para talvez as suas próprias crianças, que não se veem representadas pela Barbie. A questão é que nós também possamos criar o nosso modelo também para representar as nossas crianças. Eu acho que não é questão de proibir que o islã tenha a sua própria boneca ou que a circulação... O seu desmodelo seria usar métodos de ensino que utilizem também representações... Também, do modo cristão. Para passar para a criança, o audiovisual, se o ensino cristão estiver baseado em uma boneca, a gente está perdido. Até porque o movimento LGBT criou a boneca a Barbie lésbica. Então, todo mundo criou a boneca, vamos criar a boneca. Não é isso, é por isso que eu falei, não é isso que ele está dizendo. É criar, no ponto de vista de ensino cristão, já existe, né? Que são as representações, o CD... Mas eu já vi isso em algum lugar. Todo mundo tem um rei, nós queremos um rei também. Exato. A minha maior dificuldade com representação sistemática é o seguinte, o Islã, ele vai criar uma boneca que tem um pano assim no rosto, vai até aqui, que vai até aqui, e aí, quando a criança chegar lá no culto do dia tal, as mulheres vão estar vestidas como? Daquele jeito, exatamente. Isso independente da cultura do bairro, do país, do lugar, isso é o mesmo em todo lugar, é interessante isso. Aí, a gente cria uma boneca, a gente cria uma boneca, que a moça tem o vestido, não até aqui, mas até aqui, aí a saia vem, não até aqui, nem até aqui, mas até aqui, aí com isso, com aquilo, com aquilo outro. Meu amigo, quando a criança chegar na igreja, ela vai ver uma mulher com decote desse tamanho, uma outra com vestido desse tamanho. Jovem, com tatuagem, dread, bermuda. Ela vai ver o samba do crioulo doido dentro da igreja. Mas aí, será que o problema não seria da igreja, se necessariamente da nossa religião? Eu acho que a boneca não pode ser um exemplo de conduta. É, o caminho é por aqui. O cristianismo não se revela através desse tipo de coisa. A ideia de representação nem sempre é de exemplo de conduta, às vezes de você se ver no outro. Por exemplo, uma pessoa negra, uma menina negra, como a gente falou, de comunidade, cabelo cacheado, olha para uma barba e olhos azuis e não se vê representado. É questão de representar, não necessariamente pedagógica de ensinar. Eu sei que vocês estão pegando essa fase. Eu estou vendo já o outro lado. É claro que tem também. É válido, é válido. Essa questão pedagógica, ela existe. Quando ele faz a boneca, ela está querendo ensinar algo. Mas eu estou pegando do outro lado, a questão da representação, da pessoa se ver de alguma forma representada. A grande dificuldade... Eu só acho que para a gente não cabe. Sim, talvez. A grande dificuldade da representação no mundo cristão é que nós não nos entendemos. É verdade, não há um padrão. Nós não temos um modelo. Não há um modelo. Eu acho que graças a Deus que não há esse padrão. E é bom que não tenha, porque a igreja é multifórcio. É multifórcio. Jesus não criou multifórcio. É isso que eu acho que não cabe. Eu entendo. Graças a Deus que não cabe. O modelo é testemunho. Exato. Não é documentário. A boneca nunca vai conseguir demonstrar isso. Mas existe coisa que vai muito além do padrão, né? Sim, claro. Aí não tem nada a ver com a boneca. Aí é outra discussão. Agora, se tivesse um boneco que recitasse a Bíblia, é esse dela. Como é que vai fazer um boneco num pastor surfista, por exemplo? Não tem padrão. Mas se ele citasse versículos bíblicos? É. O padrão não é esse. Tem padrão, mas o padrão não é esse. Mas o padrão não é esse. Não existe. Vamos para o boneco aí, porque essa boneca deu o que falar, viu? Tem mais um bloco pela frente e não sai daí, alterados. Vai e volta já, já. Mas agora é muita treta, reenterrou seus sonhos, abortou seus planos, tá longe dos pais, tá longe dos seus manos. E terra seca germinar, copa bonita. Muito bem, Antenaz Azeraç está de volta aqui para o quarto e o último bloco, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Então, você que está aqui participando, saia daí. Participe conosco todos os dias, de segunda, sexta, às 17 horas, aqui, todos os dias, pontualmente, para ensinar a você. Você é uma benção. Sua família é uma benção. Em nome de Jesus, nós oramos por você. Quando eu chego aqui, antes de chegar, na verdade, eu venho intercedendo, orando, para que a pessoa que está aqui todos os dias assistindo, possa aprender, crescer, ter uma vida transformada e mudada. Que assim seja na sua vida, seja sal e luz nessa terra. Vamos lá, pastores. Quarta e última notícia. O potencial do Game Fight Gods para criar polêmica acabou resultando na proibição do sistema na Malásia. O jogo que coloca figuras centrais de diversas religiões como lutadores irritou o governo do país asiático. Diante da demora da proprietária da plataforma de vendas do game para o PC, o governo malayo acabou proibindo acesso aos extins em todo o país. A produtora do game comentou o assunto dizendo que o game aborda religiões com um tom de humor, como qualquer outro formato de entretenimento que já fez. Ele ressalta que o jogo não promove nenhuma opinião política, nem foi feito para ofender alguém. Olha aí. Vamos lá. Eu... botar religiões assim como o jogo... Você não acha que é uma banalização assim do... Uma falta de respeito. Uma falta de respeito pela crença das pessoas, né? É uma falta de respeito. Tem a figura de Jesus, apesar que nem todos os cristãos creem naquela figura de Jesus, mas é um símbolo religioso. E tem o Jesus lutando lá contra outro Deus. Ele luta, como se a religião... Tudo bem, que existe... Isso está banalizando. Está banalizando, porque a religião, toda ela tem um princípio. Isso aí, eu não vou comparar, não chega a ser a mesma coisa, mas é muito parecido com a exposição do Santander, que deu toda essa polêmica. Eu creio que deverá haver um programa, se não já teve, só para tratar disso. Mas é a mesma coisa, que está vulgarizando aquilo que alguém considera sagrado. Aí você vai dizer, ah, mas o jogo foi feito lá em outro país. Calma, mas quando ele entrar aqui no país, ele tem que submeter as leis dessa nação. Então ele tem que ser proibido, é um jogo que ofende. E a mensagem subliminada, a criança está ali vendo religião uma contra a outra. Ela vai pensar que Jesus é o quê também? Jesus está lá no golpe de karatê e tal. É outra. Talvez a reação aqui no Brasil seja apenas da gente dizer, não, isso não é legal. Mas, por exemplo, vamos pegar exemplos recentes do tal do Charles Hebdo, que fez lá uma graça, lá na França. Fez uma graça com símbolos de muçulmanos. E nem toda reação é pacífica como a do brasileiro. Nem toda reação. Então, talvez, o governo aí já esteja pensando em reações talvez mais graves do que simplesmente se indignar. ah, eu estou indignado, isso não é legal, não vou deixar meu filho fazer. Eles estejam já pensando em pessoas que matam por isso. Pessoas que vão, por exemplo, todo jogo tem o que é o mais forte e tem o que é o mais fraco. Será que aquele da religião, que o boneco que representa a religião dele for mais fraco, como ele vai se sentir? Será que ele vai se sentir ofendido? Será que, por exemplo, um exemplo, o bonequinho de Jesus é mais forte do que o do Satanás, o satanista lá. Aí o satanista vai ficar com raiva dizendo que o meu bonequinho é mais fraco do que o dele. São várias polêmicas, ainda mais para crianças, que eu acho que não cabe, não é interessante, não é legal. É, rapaz. Assim, eu vejo uma dificuldade nisso pelo mesmo fato que eu vejo uma dificuldade daquela imagem que vincula na internet de Jesus versus Satanás. Vocês já viram essa imagem na internet? Se você gosta de Jesus, compartilha. É, é isso aí, é isso aí. Eu tenho uma dificuldade grande com essa imagem porque ela coloca Jesus e Satanás em pé de guerra e pé de igualdade. Satanás não guerreia com Deus. Satanás obedece a Deus. É criatura. É criatura. É ser inferior. Então, assim, quando você coloca Jesus no meio de um grupo de outros jogadores disputando junto, você faz a mesma coisa que essa imagem faz. Você coloca Jesus em pé de igualdade, né? Joga ele no lugar comum. É, é. É interessante como essas perguntas elas têm, assim, essa unidade, né, que nós estamos discutindo desde a primeira, da questão da intolerância, de representação. E esse jogo, ele incentiva isso. De alguma forma, quando eu boto pessoas para brigarem, representando deuses e fés ali que estão ali naquele momento representadas, eu estou incentivando a criança a uma luta. A questão de uma guerra agora que era santa passa a ser uma guerra virtual, uma guerra dos jogos. Isso é muito problemático. E em algum momento pode ser transformado no colégio. sim, porque ele encontra, ele é cristão, encontra um muçulmano lá, eu vou vencer uma criança, gente. Ele vai ver, vamos dizer que uma daquelas crianças que assistiu, que jogou na infância, cresce, decidiu se tornar cristão. Ele vai encontrar na rua, provavelmente alguém que pensa diferente que ele com outra religião, ele vai achar que é um inimigo, não é? Porque ele vai pensar que é um inimigo. E todo jogo tem suas rivalidades, o perigo da rivalidade sair do jogo e se tornar real. Porque o poder psicológico é muito forte, sobretudo em uma criança. Você vê os desenhos influenciando poderosamente. Teve um rapaz que estava uma criança assistindo Simpson e aí chegou para o pai dele e disse a história que eu vi, eu te odeio, pai. Eu te odeio, por quê? Não, porque o Simpson te odeia, eu odeio o pai. Olha só, a influência é subliminar. Olha o exemplo do jogo vindo para a realidade. O jogo Brasil e Argentina, por exemplo, era um jogo apenas. Existem pessoas que hoje em dia encontram a Argentina e falam assim, eu não gosto de Argentina. Eu odeio o Argentina. Um exemplo, eu odeio o Uruguai. Aí teve um bonitão aí que foi falar que se eu encontrar o Uruguai eu vou dar tapa na cara de Uruguai e depois foi lá no Uruguai e tiveram que pegar ele e arrumou um problema. Por quê? Porque era o jogo, uma rivalidade de futebol, de jogo que foi trazida para o mundo real. Quando encontra alguém fala, eu não confio em Argentina, eu não gosto de Argentina. Coisa perigosa. Todas as vezes, Pablo e Pastores, todas as vezes na história da humanidade que o diabo usou o poder político, os reis, as nações para destruir, para evidenciar o seu poder satânico, ele mandou matar crianças. Faraó mandou matar as crianças, Herodes mandou matar as crianças, o Estado Islâmico destrói crianças e o movimento que paira sobre a nação brasileira e sobre o mundo está atacando diretamente as crianças. É triste saber que eu terei netos e que crescerá no meio de uma guerra de informações. Imagina a cabeça de uma criança que está ouvindo sobre ideologia de gênero, que está vendo na internet as fotos que o Santander permitiu e que está vendo também toda essa situação do Estado Islâmico. São muitas informações divergentes para uma cabeça só. É por isso que na Bíblia manda ensinar a criança no caminho que deve andar. Aí nós temos que ensinar no caminho, não é o caminho. Muitos estão ensinando no caminho, nós ensinamos no caminho, estamos juntos. Fala o que você ia falar. Tem um minuto aqui, mas pais cristãos fracos já fortalecem aí a influência negativa secular. Então, assim, a gente precisa mesmo de mais do que nunca restaurar caráter, restaurar a identidade do cristão. Tem um minutinho. Diga aí, Rafael. Eu acho interessante a gente reafirmar dentro das nossas igrejas a maturidade no discurso. As pessoas hoje não estão tendo maturidade para discutir, para argumentar, para não estão tendo. Ontem eu vivi uma experiência complicada dentro da igreja por as pessoas não se abrirem para o diálogo. Olha aí. É forte. Então, fica aí essa palavra. Obrigado, pastores. Obrigado pela presença de vocês. O papo foi uma benção. Finalizamos o programa aqui orientando a palavra do Rafael. Maturidade em discutir. Então, conheça, estude, se prepare, seja um bom cristão, capacitado para você enfrentar esse mundo com a autoridade da palavra, a autoridade de Deus, do Espírito Santo. Obrigado aí pela sua participação. Um beijo grande. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho